Oi, gente! Então, hoje eu vim fazer mais um vídeo, assim, em estilinho diferente pra vocês. Eu fiquei bem contente com a repercussão da tag Morando Fora do Brasil, que eu respondi 18 perguntas, né, sobre eu morar fora. Agora, ganhei vários novos assinantes no canal por causa disso, gente que não conhecia meu trabalho. E hoje o vídeo, assim, ele é nessa linha, assim, mais pessoal, não é nenhuma tag, na verdade, fui eu que meio que inventei isso. Eu vou contar pra vocês sobre cinco coisas que mudaram na minha vida depois que eu vim morar em Nova York. Tanto coisas que podem parecer fúteis e coisas mais sérias, tá? Então, eu fiz uns tópicos e eu vou falar sobre cada um deles pra vocês. Primeiro, assim, eu mudei totalmente a minha visão sobre usar salto alto. Quando eu morava no Brasil, ainda tenho lá, né, vários calçados, vários sapatos altos, sandálias altas, não de plataforma, de todos os tipos de salto, de todas as cores. Por que que acontecia? Eu sabia que quando eu saísse, eu ia sair do apartamento pro carro, do carro pro lugar que eu tava indo. Então, era fácil usar salto e não cansar, né, sair pra jantar, etc e tal. Só que aqui em Nova York, a gente não tem carro, né, nem pretende ter. É uma cidade em que você faz tudo a pé, né, de metrô e a pé. Então, assim, fica meio inviável você manter um closet cheio de calçados, sabe, de calçados de salto alto. Então, hoje, eu costumo fazer umas escolhas mais inteligentes e, como é que eu vou dizer, mais úteis... Escolhas de calçados, eu quero dizer, né, mais úteis pra mim, que vão ser mais úteis. Não adianta eu comprar um sapato lindo, alto, se eu vou dar dez passos com ele, não vou aguentar mais. Então, isso foi uma das coisas. E sabe, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por salto alto. Só que hoje, eu continuo... eu gosto de dar salto, porque eu tenho 1,59, mas eu sempre priorizo o conforto em primeiro lugar. Então, as minhas botas, elas têm um saltinho, mas elas são confortáveis acima de tudo. E agora tá chegando o verão aqui e eu também tô pensando ou em plataforma, rasteirinha... Enfim, como eu falei, a vida aqui é feita a pé e você tem que ter praticidade. Não adianta querer andar no salto, porque pra mim não funciona, sabe? Então, isso foi uma coisa que mudou na minha vida, assim, pode parecer bobista pra algumas pessoas. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar aonde a gente tá, né? Outra coisa que mudou, que eu mudei, assim, foi a minha percepção sobre o frio. Sobre as temperaturas no frio. Assim, eu sou do sul do Brasil, lá a gente tem inverno. Mas, depois que eu cheguei aqui com menos de 16, peguei várias tempestades de neve. Tempestade é o jeito de falar, né? Várias vezes nevou nesse inverno. Foi um dos piores invernos, digamos assim, um dos invernos mais rigorosos que teve nos últimos tempos aqui em Nova York. Todo mundo falou que a gente já tá vacinado, digamos assim, pro inverno. Porque esse foi punk. Tá demorando pra esquentar, na verdade. Então, tipo, eu mudei muito a minha concepção sobre o que é passar frio, sabe? Pra mim, se o termômetro estiver marcando acima de zero, eu já tô contente. Porque quando ele cai, é bem triste, assim, sabe? Eu lembro que durante o inverno aqui as pessoas estavam sofrendo com o verão no Brasil. Eu sei que o verão foi bem rigoroso, né? Minha família, meus amigos me falaram. Mas, gente, passar frio também não é a coisa mais legal do mundo, sabe? Você ter que sair na rua. Obviamente, aqui, tudo é preparado pra encarar o inverno. Você não passa frio dentro de casa, não passa frio num mercado, não passa frio numa loja, num restaurante. Mas você precisa sair de casa. Então, eu mudei, sabe? Eu não reclamo de frio. Tipo, pra mim, se tiver 8 graus, 10 graus, 7 graus, 5 graus, já tá bom. E eu mudei essa minha concepção de frio. Outra coisa que mudou foi o meu estilo. Eu acho que estilo é uma coisa que evolui sempre com o passar do tempo. Todo mundo muda de estilo. O que eu acho que aconteceu é que aqui eu aprendi, eu tô aprendendo a cada dia, assim, a me virar pra montar os looks. E, principalmente, no inverno, né? Lidando com temperaturas negativas. Até mais criatividade pra me arrumar, sabe? Às vezes tentar usar mais, porque, querendo ou não, aqui, não sei, você se sente mais livre, sabe? Não sei se é pelo fato de que ninguém te conhece ou se é pelo fato de que as pessoas realmente não... Raramente alguém, você sente aquele radar, sabe? Te olhando dos pés à cabeça. Então, eu acho que eu mudei, assim, nesse quesito, sabe? Eu acho que todo mundo muda. Eu acho que eu estou sempre mudando. As pessoas, né? A maioria tá sempre mudando de estilo, óbvio que na adolescência a gente estivesse de um jeito, depois a gente amadurece, enfim. Mas eu acho que essa vinda aqui pra Nova York me deixou mais livre falando em moda, sabe? Óbvio que eu não saí da minha linha, eu continuo gostando das mesmas coisas. Mas eu tento ousar mais, enfim. Tá chovendo aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. Outra coisa que mudou foram as minhas prioridades, assim, falando em carreira, o que que importa realmente, sabe? Eu tenho pensado muito mais no que que eu quero pra mim e investir em mim, sabe? Vou fazer um curso aqui, tô indo atrás de aprimorar meu inglês, porque é uma coisa, né? Eu me viro, eu já falei em outras oportunidades, mas eu quero falar mais, falar bem, escrever, inglês, então eu tava falando das minhas prioridades, né? E eu sempre, eu sempre tive essa visão de pensar, a gente, eu acho que a gente tem que pensar na gente, sabe? Em se aprimorar, né? No nosso crescimento pessoal, profissional. E não é, claro, não é porque eu estou aqui, mas essa mudança fez eu parar pra refletir mais sobre o que eu quero, né? Sobre o que eu quero ir lá pra frente, sobre como que eu quero crescer, o que que eu quero melhorar, o que que eu quero aprender, sabe? Óbvio que eu tô num constante aprendizado, numa constante descoberta. Mas, e assim, eu penso ainda nisso, mas isso mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Tipo, ah, né, tô aqui agora em Nova York, será que vai pintar alguma oportunidade? O que que eu quero? Eu vou estar preparada se surgir alguma coisa? Tô numa cidade que tem muitas oportunidades, eu tenho que estar preparada se surgirem, se elas surgirem. Enfim, então isso mudou, sabe? Eu tenho refletido mais sobre isso, porque, né, a gente às vezes cai numa... Como é que eu vou dizer? Seria se acomodar, não queria usar essa palavra, mas eu acho que eu estava um pouco acomodada quando eu estava no Brasil. E agora eu tô conseguindo planejar mais, sabe? Enfim, eu acho que mudanças fazem isso com a gente, não é? Porque é Nova York, entendeu? Só queria deixar isso claro. E a última coisa que eu quis deixar por último, eu já falei no blog, quem acompanha o blog deve ter lido, fiz um post sobre isso, fez bastante sucesso. E eu acredito que seja uma das maiores mudanças que teve na minha vida, assim, depois que eu vim pra cá, que é a minha relação com o consumo. Vou contar, sim, vou resumir, quem lê o post sabe, mas, enfim, vou contar aqui de novo, porque eu sei que nem todo mundo tá aqui no canal, lê o blog. Vou deixar o link do post embaixo pra vocês verem o post lá também. O que aconteceu? Ah, eu já falei, eu sempre quis morar fora do Brasil, né, a gente trabalhou juntos pra isso, etc, etc. Mas ficava naquela expectativa, daí, pá, um dia, né, chegou a resposta, não, nós vamos mesmo pra Nova York. Isso foi em outubro, né, que a gente teve a resposta, outubro de 2013, que a gente teve a resposta oficial. Teve todos os trâmites de visto e tal, então a gente saberia que, a gente sabia que seria em dezembro pra frente que a gente estaria vindo pra cá. Aí tá, passada aquela empolgação de, ai meu Deus, eu vou morar em Nova York, eu tô tal. Eu já morava sozinha, né, tinha um apartamento alugado, mas toda a mobília era minha, né, então eu tinha uma vida que eu construí, digamos assim. E, de repente, eu me vi obrigada a começar a pensar que a minha vida seria resumida a duas malas de 32 quilos e mais uma mala de mão. Que é isso que você pode trazer num avião e, pra quem não sabe, né, daí eu também pesquisei, assim, fazer uma mudança de país não compensa. Não compensa nem um pouco, porque, na verdade, é mais pelo retorno. Se um dia você quiser voltar pro Brasil, é... não tem uma facilidade nesse caso, sabe, já teve gente que perdeu tudo. Enfim. Então eu tive que começar a pensar nisso e eu comecei meio que me desesperar, sabe. Ai meu Deus, mas as minhas coisas e as minhas roupas, os meus livros, os meus DVDs, as minhas maquiagens, etc, etc, etc. Eu tenho uma tia que tem uma... eu tenho uma prima que mora aqui nos Estados Unidos, no Texas, e a minha tia, eu lembro, comentou comigo que era pra desapegar das minhas coisas. Que lá, né, que aqui, no caso, eu ia comprar outras coisas. Que eu ia esquecer aquilo que eu tinha derrubado no Brasil, mas, ai meu Deus, eu não acreditava nisso, sabe. Eu cheguei a pesquisar com os Correios quanto que era pra mandar encomendas do Brasil pra Nova York, né. Porque, ah, a mãe pode me mandar depois do que faltar, eu levar, não sei o que. Tá. E a minha mãe também, sabe, eu tinha os meus móveis, né, vendi alguns, mas eu tinha uns móveis sob medida que eu tinha feito, assim, coisa que tinha me apegado muito. Porque quando você compra com o seu dinheiro, você com certeza dá mais valor. E eu lembro que, na época, a minha irmã tava querendo alugar um apartamento, que ela morava em Florianópolis, ela queria morar sozinha. A mãe comentou de dar os móveis pra ela, daí eu disse, ah, não, sim, ela pode ficar com os móveis, mas ela tem que cuidar. E minha mãe falou assim, mas minha filha, como assim cuidar? Esquece esses móveis, tu tá indo morar em Nova York, é vida nova. Não se apegue ao que tu tem aqui, porque pensa que se um dia tu voltar pra cá, tu vai ter condições de comprar coisas iguais ou melhores. E foram essas coisas, sabe, que me ajudaram a desapegar, porque eu precisei passar por esse processo de desapego. E no fim, acabei dando muita coisa, fiz um bazar, dei coisa pras minhas amigas, descartei outras, fiz doações pra gente, pessoas que precisavam, sabe. Acabei trazendo duas malas com menos de 32 quilos cada uma. E não fiquei mais triste ou menos feliz por causa disso. E também comecei a repensar outras coisas, sabe, tipo, querendo ou não, eu sempre tive muita maquiagem, porque eu comprava, porque eu ganhava. E comecei a ver que eu não precisava ter 250 vidros de esmaltes, né, que eu acho que eu tinha mais ou menos isso. Não precisava ter 3 mil cores de sombras, se eu nem sei fazer uma maquiagem decente. Sabe, esse tipo de coisa, eu comecei a pensar bem, não é isso que te faz feliz. Não é isso que vai te fazer feliz. Óbvio que eu gosto de comprar, eu sou mulher, eu sou blogueira, né, eu continuo gostando de comprar, mas eu acho que hoje eu faço compras mais inteligentes. E eu penso melhor antes de adquirir as coisas. E isso também se refletiu na hora da gente escolher nosso apartamento aqui, porque a gente viu muito apartamento grande. E eu pensava, mas meu Deus, por que a gente vai pegar um apartamento tão grande pra encher de imóveis que a gente não precisa? Sabe, eu não sou cigana, não sou hippie, entendeu? Mas eu comecei a observar essas coisas com outro olhar. E não é que eu despreze essas coisas. É claro que eu ainda tenho um sonho, por exemplo, de ter uma casa toda mobiliadinha, do jeito que eu quero, etc. Mas eu não tô mais triste por causa disso, porque eu não tenho isso hoje, sabe? Então, tô vivendo um dia de cada vez e eu tô feliz com o que eu tenho. E eu vou comprando as minhas coisas conforme a minha necessidade, tá? Um dia eu gostei muito, quero comprar. Mas, assim, mudou. Mudou a minha relação com o consumo, sabe? Eu penso mais antes de comprar as coisas. Eu penso se eu não tô acumulando aquilo. Os meus calçados dá pra contar nos dedos, sabe? Eu vou me desfazer de mais coisas que eu deixei no Brasil. Porque eu não preciso, eu não vou ser mais feliz por causa disso. Enfim, mudou essa minha relação com o consumo. E foi isso que eu escrevi no blog e o pessoal gostou muito. Muita gente veio comentar o que teria feito no meu lugar, né? Se colocou no meu lugar. Eu acho que faz parte, sabe? Faz parte desse amadurecimento, como a gente tá sempre amadurecendo. Mas acho que uma mudança, assim, pra outro país, no meu caso, assim, me ajudou a rever muita coisa. E essas foram as cinco coisas, assim, que eu poderia destacar que mudaram na minha vida. É óbvio que tem mais coisas, né? Mais, tipo, não como mais arroz no almoço, mas isso não é um fato que vem a ser importante agora. Enfim, se eu lembrar de mais coisas, quem sabe eu grave um próximo vídeo, né? Eu tô aqui só há quatro meses, então, por enquanto, essas foram as maiores mudanças, assim, que eu notei na minha vida, que eu poderia destacar um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas pequenas confissões. Deixem comentários, quero saber o que vocês acharam. Inscrevam-se no canal, pra sempre receber o aviso do próximo vídeo. Se gostarem do vídeo, deem um joinha, que eu vou curtir bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Mas eu quero falar mais, falar bem, escrever em inglês, e vamos mudar o foco, porque aí a chuva engrossou. Só vai um pouquinho mais pra trás. Tá, mas não desfocou?